Pensa elevada aqui na Almirante Barroso Quando eu tô feita Olha a condição da coluna Isso aqui é concreto, mano Isso aqui não é feito pra trincar assim, não Isso aqui não tá suportando Não sei se é que tanto fazer macumba aqui Que até a coluna não tá aguentando Então, caramba, tá pra acontecer um desastre aqui na Almirante Olha aí, ó Aparecendo as barras de ferro e tanta trepidação, sei lá o que é Só que uma hora vai desabar